RTP3 Este programa é patrocinado por Fiel a mim mesmo Este sou eu Volkswagen Creativity Entrepreneur School Cultura Comunidade Arquitetura Biofilia No início desta temporada da cidade na Ponta dos Dedos vim até ao Mercado da Ribeira Hoje é a segunda morada mais visitada da cidade de Lisboa E se a sua reconstrução é polémica para alguns não há dúvida da boa energia que devolveu vida a este mercado tão importante da cidade Confesso que uma das coisas que mais me preocupa